fazer um videozinho para membro aqui né para quem está pagando membro vai ver esse tipo de coisa que pessoas que não pagam não vê né tô aqui já no saco aqui já para poder vender o pc aquele que eu montei aqui né pc que eu montei com a caçada de peças tem monitor teclado é os cabos e o cpu é o pc praticamente completo é só que é como se fala só não tem um mouse só isso só aí vem de 300 conto velho melhor que nada botei 400 380 para morrer 350 a mulher chorou um pouco né eu vou vender ainda tenho que pagar o transporte para ir voltar vou gastar na faixa de uns 15 a 20 reais para poder ir voltar ou seja o pc saiu de que de 280 reais né mas tá bom gente não tá não em tá bom eu não gastei tipo assim no gabinete se eu fosse comprar né com essa configuração que tem aqui se fosse comprar na ferrovéia não gastar nem 50 conto monitor pelo menos 30 20 reais bota 20 bota 50 20 teclado e mouse esses negócios então não foi nem sem conta isso aqui vem aí só montei tô ganhando já um dinheirinho tá de boa né um lucro de que é de 180 reais tá bom não é não fora o transporte fora o que eu gastei aí mas ainda eu poderia ganhar um pouco mais se eu esperasse um pouco mais eu poderia vender um pouco mais caro mas a cliente já tá lá me tô esperando já na rodoviária vou pedir o beck agora é como leva aí E 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 aí Olha só, qualidade da moça, iluminação de fora é outro vídeo. Olha, tá aqui assim, olha, olha só, nada. Olha, olha só, metrô, metrô, você vê ali metrô, ali em cima, pular de lá. Pronto, já entregando aqui, ó, aí se encontra aqui no metrô, o pessoal passando aí, ó. Normalmente o povo prefere se encontrar nesse local, né, o problema é ter que pagar Uber. Aí é foda. Aí eu pensei ali, a cliente tá aqui já, pra poder fazer o pagamento, e é isso. Pronto, já entregou, agora encontrar com o motoboy que tá me esperando ali, ó. O motor Uber, eu falei o que pra ele? Falei, deu onze, doze reais pra poder me trazer, e eu falei pra ele que eu dou quinze se ele me esperar pra me levar de volta, entendeu? Que eu não quero ficar esperando o Uber Moto, não. Aí eu decidi, dá quinze, se ele quiser esperar, ele espere, entendeu? Aí ele quis fazer o quê? Fiz o primeiro pagamento dele já, né, paguei já primeiro o negócio, depois, agora só o outro. Vamos logo, vamos pra casa. Bom, galera, já tô em casa, né, na verdade eu cheguei ontem, aí tava clipando meu cabo de internet, aditando meu cabo de internet, porque um filho lá da puta, que trabalha na internet daqui das áreas, né, subiu na porra do porte e cortou meu cabo, sem ele saber, porque eles tão tirando uns cabos antigos, né, e só tá deixando fibra. Mas só que ele não sabia que eu tava utilizando a internet do meu pai, né? Aí, ou seja, o miserável foi lá e cortou meu cabo, aí eu reclamei com ele, ele foi lá e falou, se era questão de cabo, ele pegava e me dava outro. Me deu outro, pediu o alicate emprestado a... Ele devia ter colocado num lugar, ou ter me dado pelo menos o script, ele não me deu, nem botou no local. Simplesmente só me deu o cabo mesmo, e o cabo ainda tava faltando pedaços, faltava, tipo, mais alguns métodos pra poder dar certo. Aí eu tive que fazer umas adaptações aqui, agora, pelo menos agora, eu tô com a internet. Eu tava usando a internet VPN pra poder, pelo menos postar os vídeos na internet, alguma coisa assim do tipo, pra poder fazer alguma coisa, né? Tava usando a internet VPN, né? E a internet VPN me proibiu de fazer muitas coisas no celular. Tipo, eu tava trabalhando numa máquina aqui, na máquina, em uma máquina, e eu queria ter aberto live pra vocês, entendeu? E abrir live pra vocês, mas só que eu não consegui. Mas pelo menos agora eu botei a internet. Já impedi esse alicate emprestado a seu cérebro, né? Esse alicate dele não tem um local de cortar, ó, de tetenho, mas tá quebrado, bicha. Tá quebrado, o alicate tá todo barreado, o alicate de... De... De coisinho, né? Seu cérebro, o alicate de seu cérebro tá todo barreado. Mas pelo menos deu pra poder clipar. Eu clipei um lado do cabo e o outro não pude clipar porque eu tava sem clipe. E também o cabo ia ficar muito curto. Vou mostrar pra vocês. Tive que levar isso aqui lá pra seu cérebro daqui a pouco. E levar o alicate de meu pai, que tive que usar o alicate pra poder partir... É... O cabo, né? Tem que fazer adaptação, galera. Tem que fazer as coisas dar certo, né? É... Mas antes, quando eu cheguei logo pra casa, eu fiquei percebendo no celular pra ver se a mulher ia falar alguma coisa do PC. E graças a Deus, não. Como sempre, meus PCs, quando eu vendo, os clientes não reclamam nem nada do tipo. É... É... Raramente volta, tá ligado? Eu vendi o de... O... Que é o em 3 de 4ª geração. Vendi pro carinho, o cara já terminou de me pagar, graças a Deus. E só tinha dado um problema na casa dele, que foi a porra do eliminador. O eliminador que ligava o monitor, né? Como vocês viram aquele monitor. Ele... Deu uma voltagem pequena. Tipo, tipo assim... Não, ele tava com a voltagem certa. É 12 volts. É, 2 amperes, né? 12 volts, 2 amperes. Era a mesma voltagem. Só que eu botei lá, ficou funcionando por um dia. No outro dia, quando... O cara me ligou, ligou dizendo que... É... O monitor não tava ligando, que não sei o que. Ele fez um vídeo do PC, mandou pra mim, eu vi que o PC tava bom, então o problema era no monitor mesmo. Aí eu peguei, fiz o que? Levei o monitor, já extra, levei o monitor na mão, botei um descarregador na mochila, chave de fenda, ferramenta, e fui lá ver a situação do computador. Quando eu fui lá, fiz o teste no multímetro e vi que a fonte realmente tava danificada, né? Ah, eu só troquei a fonte mesmo, que eu tinha levado uma fonte extra, né? É... O eliminador, botei lá, funcionou normal e graças a Deus, até agora não me chamou, não falou mais nada. Então, minhas vendas tá dando certo, agora eu tenho que montar outro, vai chegar outro vídeo aí, galera. Eu tava montando esse aqui, ó, eu ia postar ele, ó, tá vendo? Esse aqui é o de meu primo Brau, ó. Tá vendo? De meu primo Brau, fiz umas adaptações aqui, montei o PC pra ele. Mas só que essa porra não tá ligando, por quê? Porque ele fez uma troca, que ele vendeu o processador dele, o Ryzen 5 5600, é, 5600. Ele trocou pelo Ryzen 3, é, 2200, aí é 2200. É, mais uma volta, entendeu? Aí ele deu uma, o cara deu uma volta de 400 contas ainda. Mas só que a porra desse processador não funciona nessa placa mãe dele. Porque a placa dele é geração 3. E o Ryzen 3 dele lá, o Ryzen que o cara passou, né, é de geração 2, de segunda geração, né. Aí eu falei pra Brau que tem como a gente, provavelmente, deve ter como a gente desatualizar essa BIOS, tipo, pegar uma BIOS mais antiga dela, que pegue um processador. Pelo menos, é, nessa versão, né, de dois mil e pouco. Então, se a gente atualizar a BIOS, deve ter como. Eu não sei, né, mas a gente tem que fazer esse teste depois, né. Mas deixa eu mostrar pra vocês como tá lá o cabo, né. Vou parar de falar demais, mostrar lá pra vocês como tá o cabo e daqui a pouco acreditar o vídeo e postar aí pra vocês, né. Lembrando, galera, eu não ia postar esse vídeo pra vocês, entendeu, pro povo aqui do canal direito. Eu ia postar pra quem é membro, tá ligado? Já tem muitos vídeos pra membro lá, acho que eu tenho uns 10 vídeos pra membro. Então, esse tipo de vídeo assim, tipo, eu fazendo uma venda ali, ou conversando com vocês, com o pessoal, isso seria mais vídeo pra membro, entendeu? Porque não tem muita coisa sobre tecnologia nem nada do tipo. Por isso que eu tô explicando aqui, mostrando algumas paradas pra vocês, entendeu? Então, não seria vídeo pra vocês aí, pro pessoal comum, né. Seria vídeos pra membro. Então, seja membro do canal, galera, porque tem vídeo pra membro. Os vídeos pra membro são vídeos mais assim, desse tipo, entendeu? Não é montagem de computador e nada do tipo. É nesse aspecto aqui, é uma conversa com o pessoal e também mostrando um pouco do meu cotidiano. Tipo, eu mostrei a casa limpa depois, fiz uma comida, tem vários vídeos lá. Tem vídeo do meu cachorro, tem vídeos do meu pra membro lá, pra membro mesmo, beleza? Então, esse tipo de vídeo assim vai sair pra membro, mas eu vou deixar esse vídeo hoje aí pra vocês, mas fique claro que vocês têm que ser membro pra poder ver esse tipo de vídeo, beleza? Vamos dar uma olhada ali agora no... No cabo pra você ver a emenda que eu fiz da porra. Aí, ó, galera, nem sei se vocês conseguem ver, porque eu não tô reparando direito ou não. Tá vendo o cabo? Vim até aqui só. Só vim até aqui. Aí tem que entrar ali pela casa, né? Aí como o cabo ficou muito pequeno, muito curto, aí eu tive que fazer essa adaptação. Aí eu vou fazer o quê aqui? Agora eu vou só botar, depois que eu fiz isso aqui, né? Eu vou isolar toda ele. Eu vou comprar uma fita isolante ali agora e vou isolar. Pelo menos tá funcionando a internet normal. Não caiu nem nada do tipo. E tá de boa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comenta embaixo o que vocês acharam aí. E se querem mais vídeos como esse, vocês vão ter que ser membro, porque esse tipo de vídeo eu vou postar pra membro. Beleza?